O curso com certeza veio nos enriquecer, agora sim a gente pode dar a resposta. Preparado, com conhecimento, com certeza a gente pode chegar a fazer uma campanha limpa, uma campanha saudável, uma campanha onde o eleitor com certeza vai ter uma forma mais diferente de se comunicar com o candidato. E quero dizer que na realidade isso é um curso que veio para somar para nós que já fazemos política. Eu já tinha e já fiz várias campanhas, mas a gente tem que se adaptar à modernidade, que no caso agora é do marketing, das pesquisas e é claro com a rede social, que é muito importante em uma campanha para que se tenha êxito. E em relação ao curso, achei bastante interessante, acho que com certeza vai contribuir para a nossa campanha no próximo ano. Sou candidato à reeleição, aprendi muito, algumas coisas que a gente tinha alguma falha, vamos corrigir e irei recomendar o curso para os amigos, um curso que nós aprendemos muito. Sou pré-candidato a prefeito de Coronel Zé Dias na região de São Raimundo Nonato. Esse curso é muito importante, foi muito importante para a gente, ele veio nos engrandecer e com certeza depois de aprender um pouco aqui, a eleição passada eu fui candidato, perdi e nessa candidatura seguindo 2012 com certeza nós vamos ganhar a eleição em Coronel Zé Dias. Acho fundamental a participação num curso dessa monta, uma vez que é uma oportunidade para que se profissionalizem os processos de produção de uma campanha eleitoral. Em primeiro lugar, parabenizar nosso diretor aqui no Piauí, o amigo Cândido, pela grande iniciativa de trazer à Terezina este curso do professor Carlos Maianelli e sua equipe, que com certeza contribuirá muito no processo eleitoral desse estado e nos diversos estados que estão aqui representados também. Gostaria de recomendar esse curso a todos os candidatos que querem se atualizar nas novas técnicas da política, porque hoje em dia a política está sendo decidida em poucos detalhes. Recomendo a todos. Eu fiquei sabendo desse curso pela internet e vim com uma determinada expectativa, mas chegando aqui, confesso para vocês que foi uma grande e grata surpresa. Terezina é uma cidade maravilhosa, um povo muito acolhedor e o curso foi de um quilate que, olha, realmente me surpreendeu. Estão de parabéns, eu quero sempre voltar aqui para ver vocês, para fazer novos cursos, porque, olha, valeu viajar tantos e tantos e tantos quilômetros para estar aqui. Eu trabalho com política já há 25 anos no Rio de Janeiro, assessorando prefeitos e vereadores, mas eu tenho a plena convicção de que hoje eu saí daqui com um aprendizado e um amadurecimento na área de marketing político fora do comum. Eu aprendi demais e a experiência que eu levo daqui hoje vou levar para o Rio de Janeiro para aplicar nas futuras ações dos governos, também na campanha própria das proporcionais, porque os professores que aqui se manifestaram dando aula são de um nível altíssimo e realmente tem muito a passar, souberam passar e isso é que importou para a gente. Então, eu quero parabenizar a toda a organização do curso, aos professores que, com tamanha qualidade, souberam expressar aquilo que nós tínhamos de vazio ou de anseio para poder levar a experiência para aquelas pessoas que ainda precisam das nossas ações. Então, parabéns a todos. Obrigado. Eu sou de Marabá, no Pará, sou administrador de empresas e vim para o curso de Marketing Político Eleitoral e me surpreendi com o alto nível que é o curso de Marketing Político Eleitoral, ministrado aqui pelo professor Maianelli e sua equipe. E o Piauí, Teresina em especial, é encantadora, principalmente o povo acolhedor e amoroso que nos recebeu de braços abertos, fazendo com que nós nos sentíssemos em casa. Sou da área política, estou satisfeito com o curso, pretendo vir cada vez mais, cada curso que surgir, quero estar presente para melhorar meu desempenho como um possível, digamos, vereador na minha cidade. Teresina é uma cidade maravilhosa, gostei muito, é uma cidade linda, está de parabéns. Bastante acolhedora, uma turma simpática, gentil. E também de parabéns, aqui eu deixo as minhas honras à Venda e Publicidade, que é a agência, a promotora, ao Cândido e toda a sua equipe. Deixo aqui o meu forte abraço ao Cândido, ao Caio, ao professor Maianelli, toda a equipe que participou e contribuiu direto ou indiretamente para o sucesso deste evento. Estou muito feliz de estar aqui em Teresina de novo, a turma foi maravilhosa. Eu queria só agradecer tanto a Cândido, como vocês da equipe, vocês aqui do staff, a Maianelli por estar sempre comigo e a todos os alunos que vieram prestigiar aqui o nosso curso. Espero que eu tenha deixado alguma coisa para vocês, como vocês deixaram para mim. Tá bom? Muito obrigado. Adorei, a turma é excelente, o pessoal que veio no curso, um melhor que o outro. Você viu o nível de qualificação de cada um, alto nível, não teve ninguém aqui que pudesse falar que deu algum problema de pergunta que não valia, tal. Todos de alto nível, todo mundo conhecendo muito de política. Eles deram uma aula para nós. Foi um curso excelente. Foi muito bom. Eu quero dizer a vocês que eu estou com a alma lavada e enxaguada, de felicidade e honrado por estar participando de um curso de um nível como esse. Um curso que tem palestrantes do nível do professor Carlos Maianelli, doutor, mestre, um dos homens mais importantes do marketing político eleitoral do Brasil. Um curso promovido pela Vende, esta empresa competentíssima do meu querido Cândido, também palestrante. E um curso que me fez um convite para vir também fazer uma pequena palestra sobre aquela parte muito importante e uma parte mais alegre da campanha política, que é sobre jingles. Pelo fato de hoje, graças a esse trabalho que eu venho fazendo, ser considerado um jinglista nacional e tenho feito jingles, desde vereador até presidente da república. Eu já vim assistir o treinamento, agora convidado para fazer uma pequena palestra, fiquei mais honrado ainda. E acredito que a contribuição de um curso desse para pessoas que querem fazer política séria neste país é importantíssimo, porque aqui se ensina não como fazer falcatrua na política, se ensina como ser um candidato, levando em consideração as leis, levando em consideração como se trabalha com as pessoas. É um curso honesto, onde se fala da verdade. Fiquei muito feliz em participar dessa equipe. Quero parabenizar a mim, a vocês que foram os coordenadores do curso, essas meninas maravilhosas que trabalharam e trataram a gente tão bem. E sei que as pessoas que não são daqui, que estão indo para as suas cidades, estão levando um conhecimento muito grande para espalhar nos locais onde eles vão trabalhar. Os candidatos que aqui estiveram, de São Luís, candidato do Ceará, tenho certeza que aprenderam mais ou menos como se comportar nas primeiras caminhadas de uma campanha política. Todos estão de parabéns, a Vende, a Suiane que ajudou a gente, o Carlos Maianelli, o Caio, o nosso professor de sociologia que veio falar de pesquisa. E os que participaram realmente estão, tem que ficar como eu. Vamos lavar a alma e enxaguar de felicidade, porque o curso foi 10. Para mim foi uma grande alegria, foi muito importante poder possibilitar ao Piauí, ao Brasil e ao mundo, essa grande entrega de conteúdo, nesses dois dias de curso aqui, que foram os dias 24 e 25 de novembro de 2011, com os professores Caio Maianelli, professor Carlo Maianelli, professor e uns moros de inglista da América Latina, Lázaro do Piauí, o nosso querido Lázaro, com o doutor Viana, filho do TRE, representando aqui o TRE, com o doutor Rodrigues Mesquita, representando aqui a OAB do Piauí, com o doutor Zorba aqui representando ali, citar. Juntos, nós conseguimos entregar muito mais aquilo do que prometemos. Teve aqui o apoio da... Agradecer o apoio da Microserve, através do seu diretor-presidente, o Cláudio Sampaio, que fez o que pôde, além da infraestrutura de auditório, os coffee break, tudo com a marca pão de queijo aqui da Microserve. Agradecer os nossos parceiros, Prefeitura de Teresina, Gráfica Antena, Pé Quente, Mídia Externa, Mídia Externa Outdoor, TV Digital Produção, a Vende Publicidade, a nossa equipe da Vende Publicidade, a equipe Maianelli. Agradecer o pessoal da ABCOP, Nacional da ABCOP, Piauí. Agradecer o sindicato, as agências de propaganda, a Federação de Propaganda, a ALAP, e foi com esses parceiros, esses parceiros foi que possibilitaram a entrega de conteúdo, além daquilo prometido, como, por exemplo, a presença do TRE aqui, colocando sua visão sobre eleição, sobre o novo momento da legislação no país, da OAB, dizendo o que pode, o que não pode em uma campanha. Agradecer o pessoal da LICITAR que veio aqui, deixar uma oportunidade de serviço na área de licitações, tanto para propaganda como para qualquer setor, com a nova interpretação das leis vigentes e atuais. Agradecer a imprensa, que foi fantástica. Enfim, é um dos dias mais felizes da minha vida, porque a minha missão é entregar conteúdo para melhorar o mundo. E nesses dois dias, a gente conseguiu fazer aqui no Piauí com que pessoas de todo o Brasil apostassem nessa proposta e aqui estiveram como, tem parceiros, vem aqui alunos do Rio de Janeiro, do Paraná, do Amazônia, de Parantins, aqui de Teresina, do Maranhão, enfim, vem gente do Brasil inteiro. E a gente fica muito feliz quando um conteúdo, ele não interessa onde ele está sendo entregue, o Brasil se interessa. Portanto, muito obrigado a toda a nossa equipe, que sem ela seria impossível isso acontecer. E que o Brasil fique sabendo. O Piauí, hoje, você pode se orgulhar das nossas praias, da nossa cultura, da nossa história, da nossa gente, do nosso calor humano. Aqui, o Brasil, o mundo é bem-vindo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto